Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Começa a entrega dos kits para os participantes da Maratona Internacional de Porto Alegre, largada para a 38ª edição da prova, será domingo às 7 horas da manhã. A Suéva e Atlântico vencem na rodada de meio de semana da Liga Gaúcha de Futsal. E ainda uma entrevista com Gustavo Torres, presidente da Associação Esporte Mais, que teve dois atletas convocados para a seleção brasileira. Bom dia! Muito bem! Começamos o TVA Esportes de hoje destacando a 38ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das mais tradicionais do país. O desafio dos 42 quilômetros acontece no próximo sábado, com transmissão, na verdade, próximo domingo, com transmissão aqui na TVA. E a programação oficial do evento começou com a feira da prova e a entrega dos kits para os atletas. Kits prontos, tênis personalizados. A programação oficial da Maratona está aberta. No centro de eventos do Barra Shopping, há uma feira com todo tipo de artigo esportivo. No mesmo local, os inscritos devem buscar os kits de corrida. Vem a camiseta da Maratona, aí vem o número de peito e copo também, com algumas coisas dentro, e o copo da Maratona. Eu estou correndo com assessoria já há uns dois anos, mas já corria desde 2018, mais ou menos. Aí com orientação há dois anos já. Primeira Maratona? Já, mas vai ser a minha primeira prova mais longa, assim, 21 quilômetros. E como é que foi a preparação, hein? Sofrida, mas tão preparado. Os 21 quilômetros da meia-maratona serão no sábado. Por isso, é preciso buscar o material até a sexta-feira. Já quem vai correr os 42 quilômetros tem até o sábado às 7 da noite. O paulista Sérgio vai comentar a prova. Já esteve em outras edições. Está ambientado. Para mim é um grande marco para a prova, fazer a transmissão ao vivo. A última vez foi em 2019, que teve a transmissão. Então, para mim vai ser um prazer, porque a melhor prova do Brasil é para você fazer a primeira maratona, para você fazer o seu melhor tempo e tudo mais. Para seu Paulo, o evento é como um filho. E essa edição, cheia de marcos históricos. Teremos, domingo, o maior número de inscritos de todas as edições da Maratona Internacional do Porto Alegre. 16 mil inscritos. Nós teremos, pela primeira vez, transmissão ao vivo pela TVE. E, diria, para todo mundo através do canal do YouTube da Olímpicos. Então, a gente realmente está conectado com o mundo. A Maratona de Porto Alegre está conectada com o mundo. E a gente, a cada ano, faz com que a Maratona seja mais forte, seja melhor. Então, essa é sempre a intenção que a gente trabalha. Obrigado por acreditar na Maratona e fortalecer essa parceria a cada ano. Muito obrigado. É isso aí, maravilha. Paulo Silva aí conosco. Bom, agora no TVE Esportes, a gente vai conversar com o Gustavo Torres, que é o presidente da Associação Esporte Mais, e que teve dois atletas convocados para a Seleção Brasileira. A Denilson Soares, que participa, a partir de amanhã, dos Global Games e VIC, na França, na verdade. E a Susana Scharnadorf, que, em julho, estará no Campeonato Mundial em Manchester, na Inglaterra. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Orgulho, orgulhoso, os dois atletas aí convocados para a Seleção. Primeiro, muito feliz por estar aqui novamente, no espaço aqui da TVE Esportes. Muito obrigado por nos receber. Eu digo, esses atletas trabalham muito, é o sonho, eles se perseguem. Estar no Mundial realmente é um sonho para todo mundo. É fruto de muito trabalho, das famílias, dos atletas, da associação, de todos os profissionais envolvidos. E é muito bom poder compartilhar essas conquistas com todos. Então, primeiro, a gente sempre agradece a visibilidade de poder trazer isso, essas notícias e compartilhar as felicidades. Sim, o Adenilson está, nesse momento, rumo à França. Já fiz minhas encomendas para ele, já. Eu vou te pedir uma licença, porque a gente vai ver um depoimento justamente do Adenilson. Que bacana, vamos ver. Vamos lá, vamos acompanhar. Olá, pessoal. Meu nome é Adenilson, da Associação Esportemais. Estou muito feliz que eu estou realizando um sonho que eu tinha desde pequeno em participar de um campeonato tão grande como é o Campeonato Mundial, como é os Jogos Paralímpicos. Então, estou muito feliz, vou bater bons resultados, e fazer muitas conquistas. Bacana. Bom, você estava falando justamente da viagem que o Adenilson já estava começando, está realizando. Esse Mundial, um dos principais mundiais, é o principal Mundial da classe S14, S14 é da classe Deficientes Intelectuais. E ele conquistou essa vaga, então, no último Campeonato Brasileiro, que nós tivemos, CBDI, que era para obter, então, essa classificação. E, nesse momento, ele está a caminho de lá. É claro, eles chegam antes, fazem uma aclimatação, se preparam, então, para as provas em si, que começam, acho que acredito, na próxima segunda-feira. Qual é a diferença? Tem o Global Games, que ele também participará, e tem o Mundial. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa diferença. Esse é o principal Mundial para a classe S14. O que a Suzana vai participar, a Suzana Scherendorf, é outro Campeonato Mundial, o IPC, que enquadra as principais categorias paralímpicas, no qual ela também obteve essa classificação, agora, na última competição que nós fomos em São Paulo. Era a última chance de obter essa classificação, mas, para isso, ela estava aguardando uma reclassificação funcional. O que é uma reclassificação funcional? As classes, as deficiências são divididas em classes. A Suzana era uma S4 e, hoje, ela é uma S3. Então, essa reclassificação funcional internacional foi fazer em Singapura, em uma outra competição. Então, ela aguardou, então, essa reclassificação funcional para, então, participar desse campeonato e obter a classificação dela, então, para a Manchester, na Inglaterra, poder participar dessa competição. Legal. Motivo também de muita comemoração, ficamos muito emocionados, porque também é uma conquista muito importante. Uma atleta, a Suzana, de renome, foi uma atleta da natação, depois de muitos anos na categoria triatleta, e agora voltou há muitos anos na natação com medalha mentalista paralímpica Rio 2016. Então, para ela, também é uma conquista. Eu digo, se os atletas estão felizes, nós mais ainda. Legal. Bom, justamente sobre a questão de treinamentos, como a gente começou falando, sobre, deixa de ser, o Adnilson deixa de ser uma promessa, já está trazendo frutos, e se percebe o trabalho que é feito pela Esporte Mais, mas também a questão de treinamentos, a própria Suzana, é um fenômeno, 55, aos 55 já está competindo, ainda competindo, treino em São Paulo, e pela Esporte Mais, e se preparando para a Inglaterra. Eu queria que tu falasse justamente desse trabalho que a Esporte Mais faz, e desses frutos que são colhidos, justamente, tanto a Suzana, quanto o Adnilson. A característica principal da Esporte Mais é uma associação que tem 10 anos de trabalho. Eu digo, começou com duas professoras lá atrás, num colégio especial, e começaram a desenvolver essas atividades com atletismo numa praça. E os anos foram passando, então. Nós fomos com... É um trabalho de deformação, de atletas, então, hoje, são mais de 100 crianças envolvidas num projeto de formação. Não é só natação, nós temos outras modalidades também. E esse é o foco, é a formação dessas crianças, a partir de quatro anos de idade. Então, o nosso interesse é sempre que essas famílias, essas crianças, encontrem a Esporte Mais, venham praticar uma atividade. O alto rendimento é uma consequência desse trabalho. O rendimento é uma consequência dessa formação. E o Adenilson é uma prova disso, é um atleta que também nos encontrou, veio conversar com a gente, veio fazer parte da Esporte Mais, e está concluindo agora seu trabalho de rendimento e alto rendimento, está com sua primeira vaga do Mundial, participou de um campeonato do ASEAN Games, no qual ele também voltou medalhado. Ou seja, esse é o resultado de um trabalho, para que todos possam acreditar nos seus sonhos. Eu digo, os exemplos, essas conquistas que eles estão realizando, também servem de exemplo para esses atletas novinhos, que estão lá, começando seu desenvolvimento, e percebem, nossa, eu posso chegar lá também. Qual é a idade do Adenilson agora, nesse momento? Eu não me lembro, acho que o Adenilson, não sei certinho qual é a idade que tem. 21 anos. 21, 21, já estão me formando ali na produção. 21 anos. Bom, justamente, como é que funciona justamente, tu falaste, os atletas vão até o Esporte Mais, mas vocês também chegam a buscar também, a captar, por exemplo, promessas ou destaques? Também tem esse trabalho em Esporte Mais? A gente vem... A Adenilson, a própria Suzana. O que a gente vem fazendo? A gente vem formalizando parcerias com instituições fortes, que estão desenvolvendo trabalho em conjunto com a Esporte Mais. E aí eu trago o nome, por exemplo, como SESC, Grêmio Náutico União, La Salle, Município de Porto Alegre, Município de Canoa, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, essas parcerias são para que a gente consiga localizar essas crianças, consigam nos encontrar também. Então, eu digo, não só essas instituições, esse trabalho em conjunto com essas instituições, para que, através da mídia e do alcance, a gente consiga alcançar essas crianças, mas também a própria Esporte Mais e seus atletas. A gente está sempre convidando pessoas a integrarem o projeto, ou conhecerem, pelo menos, as famílias ou os atletas virem passar um dia, conhecerem o projeto e, de repente, se interessarem em participar. É muito bacana. A iniciação é sempre muito emocionante. Às vezes, tem crianças muito novas que nunca tiveram contato com a água ou nunca tiveram essa oportunidade. E, para eles, é incrível. Para nós, é incrível. Para as famílias, muito emocionante. Então, é uma consequência desse trabalho. Rapidamente, como o pessoal pode encontrar a Esporte Mais? Nas redes sociais, por telefone também, como o pessoal pode entrar em contato com a Esporte Mais? A Associação Esporte Mais pode ser... A gente está com alguns contatos. É, o principal canal é o Instagram, então, arroba Associação Esporte Mais. Ali, através do nosso Instagram, vocês encontram o nosso telefone, para contato, ou, se não, por e-mail, que é contato arroba associaçãoesportemais.com.br. Gustavo Torres, presidente da Associação Esporte Mais, aí, com essas duas promessas, esses dois atletas aí, na Seleção Brasileira, a Denilson Soares e a Suzana Scharnardorf. Parabéns, obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade. Valeu. Vamos falar agora do Regional Goal Ball. É isso aí. O Porto Alegre, Porto Alegre surgia até domingo o Regional Sul de Goal Ball. Os atuais campeões estrearam vencendo no torneio que está sendo disputado no ginásio do Sesc, Protássio Alves, na zona leste da cidade. Na categoria masculina, o Instituto Roberto Miranda fez 11 a 1 na Associação dos Paratletas de Cascavel, no clássico paranaense. Já na chave feminina, as garotas da Associação dos Deficientes Visuais de Laguna bateram a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xancherê no duelo catarinense, 14 a 4. A rodada de abertura contou com 7 games, ou seja, 7 partidas encerradas pela diferença de 10 gols de vantagem. independente do tempo restante do placar. Maior campeã da história do Regional Sul, a Associação Catarinense de Esportes Adaptados, dona de 4 troféus no feminino e no masculino, ganhou seus 3 compromissos no primeiro dia. Nesta quinta, acontecem mais 12 jogos válidos pela segunda rodada. As finais estão marcadas para o domingo. Na noite desta quarta-feira, dois óculos movimentaram o gauchão de futsal organizado pela Liga Gaúcha. Jogando na cidade de Frederico Westphalen, o Atlântico conquistou uma importante vitória. O galo missioneiro aplicou uma goleada de 5 a 0 no Guarani. Destaque para o Ala Chape, autor de dois gols. O Atlântico ocupa agora a nona posição na tabela. Já o Guarani segue sem pontuar na competição e encara no próximo sábado a ANBF Cresol. Já o galo terá compromisso pela Liga Nacional, joga contra o Brasília em Erechim. A outra partida da quarta-feira pela Liga Gaúcha foi a estreia da Iesco Futsal. Jogando em Carazin, o time levou 3 a 1 da lideraço Eva. Léo Borges marcou duas vezes para o time de Venan Suárez. A próxima partida da Iesco pelo Galchão será contra a AVF de Vacaria. Já a Sueva vai até Santa Catarina enfrentar o Tubarão pela Liga Nacional da próxima segunda-feira. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã, amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.